Música Cenários de tirar o fôlego, clima ameno, poesias surreais. Quem quiser saber o que o interior paraibano tem de melhor, precisa conhecer a cidade de Teixeira. Música Tá com a energia sobrando aos dedos, viu? Ó, dedo. Música Isso, conversa, aponta para a gente, bota a mão no olho. Aí, como é que começa? Isso, aí aponta para a gente, ó. Cenários, cenários. Aí aponta para o mundo lá, para a cidade, ó. Aí, é ali, ó. Ali é o açude não sei o que. Ali é não sei o que lá, não sei o que lá. Assim? Ali é não sei o que lá, não sei o que lá. Cenários de tirar o fôlego, clima ameno. Música O anjo vem, meus filhos, vem. E a gente, calma, de repente o senhor não quer a gente aí agora. Quem passa pelas ruas da cidade não pode deixar de conhecer preciosidades históricas, como a matriz de Santa Maria Madalena, construída no ano de 1817. A paisagem urbana da cidade ganhou novos ares com a reinauguração do Fórum Desembargador Josias Pereira do Nascimento, construído há 14 anos. Música O presidente do TJPB, desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior, acredita que a reforma do Fórum de Teixeira deverá refletir diretamente na produtividade dos servidores. Música Música Música